Olá, bom dia. Segue aqui nossa antena, tá ó, kit que dá aquário, é uma antena sintonizada que se eu tenho que ajustar ela na frequência ou de VHF ou UHF, tá? Ela vai conector padrão aqui ó, BNC ou se desejar, basta informar após a compra aqui, nós vendemos com adaptadores ou conector diretamente para ligar no seu HT, no seu rádio móvel ou recomendamos um adaptador adequado para o seu rádio, tá bom? Aqui ó, uma antena com 4 metros de cabo, RG né, ela vai com uma base magnética aqui para a gente colar num teto de um veículo, de um ônibus, um caminhão né, e vai a antena aqui ó, a antena padrão aqui ó, tá? E ela acompanha uma basezinha, uma tabelinha de frequências, tá bom? Caso deseje para a rádio dual band, deixe seu questionamento, sua pergunta, nós vendemos também nossa antena aqui ó, uma base aqui, uma antena dual band, ela responde em VHF ou UHF dispensando ajustes aqui, tá bom? E temos também outras antenas para uso fixo, a mesma configuração só que ela vai com a haste para uso de polo e uso fixo, e a mesma coisa com cabos e adaptadores personalizados aí, somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, boas compras aí, valeu, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui embaixo aqui, se inscrever no nosso canal aqui no linkzinho aqui, um abraço e até a próxima aí, valeu gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti